Os dois retornaram à equipe depois de ficar mais de um mês ao lado das famílias. Torrô passou um tempo na terra natal, porto de Mós, interior do Pará. No retorno foram três dias de viagem de barco para chegar até Belém. Talvez por esse motivo, no primeiro dia de trabalho, o atacante já fez reclamações. O barulho do motor ainda na cabeça, cheguei ontem à noite, mas está tudo tranquilo, já voltei a trabalhar, o importante é isso, a motivação é essa. O contrato de Torrô com o Papão termina no final do mês, mas ele garante que está disposto a ficar no clube. Só vai depender do acordo que fizer com a diretoria bicolor. Para renovar o contrato tem que sentar primeiro, para ver como é que eu vou fazer. Eu tenho o contrato, pretendo renovar para o ano que vem, então quando a gente acertar tudo aí, vocês são os primeiros a saber. Dada também está disposto a renovar o contrato com o Bicola. Ele diz que teve uma conversa com o técnico Nazareno Silva e fez elogios ao novo treinador. A gente já teve uma conversa boa com ele, viu como ele conversa com o grupo, não é do jeito do Gaúcho, mas tem o seu jeito de conversar. Então a gente vai tentar mostrar para ele que a gente tem competência de estar aqui no Paissandu e mostrar um bom trabalho. Dos nove jogadores que integravam o time principal do Paissandu que disputou a Série C, apenas Paulo de Tarso ainda não apareceu para treinar aqui na Curuzu. Mas o jogador ligou para a diretoria bicolor justificando a ausência nos treinos. Paulo de Tarso deve se juntar ao restante do elenco na próxima semana. Após o treino dos titulares do Paissandu, a equipe sub-20 fez um coletivo. A apresentação era para o técnico Nazareno Silva, que ao lado do diretor de futebol do Bicola, acompanhou das cabines a movimentação dos garotos em campo.